Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui no canal e hoje galera tô trazendo esse vídeo pra vocês pra falar de jogos de corrida que envelheceram muito bem. Eu sou um cara que gosta de jogos de corrida, não sou fascinado nem nada do tipo, mas eu gosto. Mas uma das franquias que eu mais joguei no Playstation 2 foi a franquia Need for Speed, que é uma franquia que infelizmente caiu de qualidade com o tempo e hoje não é nem sombra do que ela já foi no passado. Mas eu também já cheguei a jogar outros jogos de corrida excelentes e que eu vou citar aqui pra vocês nesse vídeo, já que são todos jogos incríveis e que com certeza vai passar mais e mais tempo e eles não vão deixar de ser bons. Então é isso galera, aproveitem o vídeo e bora lá! Bom galera, começando por um jogo esquecido pela Rockstar, Midnight Club 3. Esse aqui eu joguei bastante lá no Playstation 2 galera, foi um dos jogos que eu mais me diverti jogando, mas é um jogo que eu joguei muito mas eu não consegui terminar. Já que eu era mais novo obviamente naquele tempo e eu era bem ruim, eu não tinha tanta habilidade assim nos jogos. Já que o grau de dificuldade pra esse Midnight Club 3 é o seguinte, eu cheguei a jogar um pouco do 2 também, o 2 era mais difícil que o 3, só que esse 3 ainda assim tinha um certo grau meio alto. E pra um moleque jogando isso naquela época lá, né, se estressava mais fácil. Mas ainda assim eu gostava de ficar jogando bastante ele, joguei com meu irmão, joguei com meu primo, joguei com amigos de escola, realmente foi uma época boa pra ficar jogando Midnight Club. A gente passa facilmente ali das 20 horas jogando esse jogo aqui, porque ele tem muita corrida, ele tem muito conteúdo e isso é muito bom pra um jogo de carro. E o tipo de corrida que eu mais curtia jogar no Midnight Club 3 eram aquelas corridas de checkpoint. Mas não era aquele tipo de corrida de checkpoint comum que a gente tava acostumado a ver nos jogos de Need for Speed. A gente chama essas corridas de corrida não ordenada, eu acho bem bacana isso daí, porque assim galera, não é só você pegar e seguir o caminho que o jogo dá. Você tem que chegar até o checkpoint o mais rápido que você puder, só que o jogo te dá uma liberdade ali pra você ir como você achar melhor. Então vamos supor, se você conhece bem ali o mapa da cidade e você acha melhor fazer um corte de caminho por um tal lugar e depois fazer um outro atalho pra chegar a um outro lugar ali pra tentar chegar o mais rápido possível, o jogo te dá essa liberdade e isso é muito bom. É com certeza aí um dos clássicos do Playstation 2 e pra quem curte jogos de corrida não pode faltar. Eu também joguei a versão Remix dele, que é a melhor versão e nossa galera, essa versão aqui é bem mais completinha viu, o que já era bom fica muito melhor. Joguem esse jogo no emulador, se tiver ele no Xbox, já que ele foi lançado lá pro Xbox original, joguem ele também, pois ele vale muito a pena. É um jogo que envelheceu muito bem e a gameplay dele é gostosa até os dias de hoje. Mais um clássico aqui dos jogos de corrida lá das antigas e que eu não posso esquecer de pôr nesse vídeo galera, é o Gran Turismo 4, lançado em 2004 para o Playstation 2. Esse foi mais um jogo também que eu joguei por horas e horas, mas não cheguei a terminar. Eu nunca tive muito contato com a franquia de Gran Turismo, já que eu sempre curti mais ali jogar Forza, Need for Speed. No caso de Forza, só pra deixar bem esclarecido, só quando lançou o primeiro Forza Horizon lá pro Xbox 360 que eu meio que conhecia a franquia. Eu não conhecia a franquia Forza Motorsports antes disso, eu era meio leigo ainda nessa época aí. Mas sobre a franquia Gran Turismo eu já conhecia desde o 3, né, eu tinha jogado um pouquinho no 3 lá no Playstation 2 também. O 4 então foi o que eu mais joguei da franquia, porque o 5 eu não joguei, o 6 eu não joguei, o Gran Turismo Sport eu não joguei e nem o Gran Turismo 7 que foi lançado recentemente aí em 2022 eu também não encostei. E assim galera, a franquia Gran Turismo, ela tem a intenção de tentar simular a aparência e o desempenho de um número grande de carros ali que existem no mundo real. E a franquia leva bem a sério essa questão, já que tem bastante licença, igual a franquia Horizon atualmente pega muita licença também. E o 4 até os dias de hoje ele é um jogo absurdo, né, já que pelo que ele oferecia lá naquela época, em 2004, era um grande realismo lá daquele tempo e é de deixar qualquer um com boca aberta até os dias de hoje. Ele é considerado por muitos fãs o melhor jogo da franquia e muitos pedem pra Sony pegar e fazer um remaster ou um remake dele, né, vamos dizer assim. Mas se não aconteceu até agora, eu não acho que ela vai fazer. Não só na corrida e nos gráficos, Gran Turismo 4 se destacava, mas também a gameplay dele era muito boa e sua trilha sonora também. Essa musiquinha que vocês estão ouvindo agora ao fundo do vídeo aqui, é a musiquinha que tocava lá no menu do jogo. Ela ficou na minha cabeça e eu não esqueço ela até hoje. Algum dia eu pego pra dar uma conferida nos Gran Turismo que vieram depois do 4. Mas o primeiro passo pra isso é eu arranjar um PlayStation 3 de novo, pra mim poder jogar o 5 e o 6. Já que a Sony por algum motivo odeia retrocompatibilidade e prefere lançar remasters dos seus jogos só pra cobrar mais. Enquanto isso eu posso aproveitar o Gran Turismo 4 no emulador de PlayStation 2. Viva a emulação! Quem disse que eu podia fazer um jogo falando sobre jogos de corrida e não citar Need for Speed Most Wanted de 2005? O melhor Need for Speed da franquia, o jogo que eu considero um dos melhores jogos de carro já feito. E o verdadeiro Most Wanted e não aquela coisa chamada Most Wanted de 2012. Esse jogo aqui galera, eu zerei ele 14 vezes. Sim, vocês não ouviram errado, 14 vezes. 12 foram no PlayStation 2 e 2 no Xbox 360. Esse jogo aqui é um absurdo de épico, eu acho que qualquer pessoa que gosta de jogo de corrida dificilmente não conhece Need for Speed Most Wanted. É um jogo que marcou a geração, é um jogo de sucesso da EA até os dias de hoje. E muita gente assim como eu prefere jogar ele do que jogar esses Need for Speed atuais aí que vem sendo lançados de 2010 pra cá. Eu ainda não consegui entender como até agora a EA não pegou e não lançou um remaster bem feito do jogo ou um remake, sendo que até os fãs fizeram uma espécie de remake do jogo aí, com vários mods ali que melhoram absurdamente a qualidade do jogo. E tipo galera, nesse jogo tudo é bom nele. O gráfico pra épico é bom, a gameplay é gostosa, a trilha sonora é ótima. Até a história do jogo é legal pra um jogo de carro e tudo ela é muito boa. Se eu falar que em todas as vezes eu não me divertir fazendo os desafios e ganhando as corridas pra me tornar o top 1 da blacklist de procurados, lá eu estaria mentindo pra vocês. Jogos de corrida não necessariamente precisam ter um modo história, mas quando tem e é bem feito a gente agradece. No Most Wanted é algo simples, mas que funciona. É um jogo extremamente lendário que ultrapassa gerações aí e todo mundo sempre vai lembrar dele. Eu tinha visto aí na internet um tempo atrás que até uma galera mais nova que só pegou esses Need for Speed de 2014 pra cá anda baixando esse jogo no PC pelo emulador ou a versão de PC de formas terceirizadas, vamos falar assim né, pra poder jogar e aproveitar o quão épico esse jogo é. Já que infelizmente ele não tá disponível nas lojas atuais de consoles e nem de forma oficial no PC. Eu ainda tive sorte que quando eu fui jogar a versão dele do Xbox 360, os seus servidores ainda estavam abertos, então eu ainda brinquei bastante no modo online de forma oficial. E tinha bastante gente jogando mesmo lá em 2011. Foi realmente uma sensação incrível que eu jamais vou esquecer. E um divertimento absurdo também. Atualmente a única maneira de jogar o jogo online é de forma alternativa no PC utilizando o Game Ranger galera. Dei uma pesquisada que vocês vão entender mais sobre o assunto, é bem divertido até. Lembrando gente, nesse ano de 2024 a franquia tá completando 30 anos de existência. Se a EA não pegar, não lançar um remake, uma remasterização, uma coletânea dos jogos clássicos aí, pelo menos num port nada do tipo, isso só é a prova que ela tem um descaso total com essa franquia atualmente. E que todos os títulos atuais que eles lançam nos últimos anos são feitos de qualquer jeito. Não é surpresa pra ninguém que a franquia hoje em dia de Need for Speed, ela teve uma queda absurda de qualidade e de vendas. Mas não fazer nada pra comemorar aí pelo menos os 30 anos da franquia é demais. E sim galera, a franquia é de 94 e eu também tô ficando muito velho, já que eu também nasci em 94. Então eu tenho praticamente a idade de Need for Speed e sou mais velho que a franquia de Resident Evil da Dona Capcom. Complicado viu? O que resta agora é a gente torcer pra EA tentar voltar nos dias de glória dessa franquia e tentar lançar jogos melhores futuramente e dar mais valor pros seus jogos clássicos. Já que ela parece não se portar muito com os Undergrounds, com o Carbon e com o próprio Most Wanted, que são literalmente a era de ouro da franquia. E por último, pra encerrar o vídeo com chave de ouro galera, um ano depois de eu ter pego o meu Xbox 360 lá em 2011, a Microsoft lançava um exclusivo de peso dela e que dura até os dias de hoje. Mas esse aqui em específico se tornou um clássico e é com certeza um dos melhores jogos de corrida já feitos. O primeiro jogo da franquia Forza Horizon, que foi lançado lá em outubro de 2012. Mano, esse jogo aqui é muito bom em tudo que ele faz também. A gameplay dele é ótima e é absurda até os dias de hoje, os gráficos são muito lindos e envelheceram muito bem, a trilha sonora também é demais, a quantidade de coisas de customização, o mapa, e até mesmo o modo história que eu considero o melhor aí dos Forza Horizon que tem. Acredito que não só eu, mas muitos outros jogadores consideram o festival de Horizon 2012, o modo história dele, o melhor da franquia também. É tudo bem feito galera, tudo bem feito. E a vibe que eles passam lá do estado de Colorado, nos Estados Unidos, é realmente muito boa. A gente sabe que o jogo é bom quando ele ultrapassa gerações e ele envelhece muito bem e a gente não enjoa dele. E o primeiro Forza Horizon é um desses casos. Eu fui apresentado para a franquia Forza Horizon graças a um amigo meu que eu gosto de chamar de ex-Luna. E eu sou muito agradecido por ele, já que se ele não falasse pra mim esse jogo ia passar batido. Já que como eu falei antes, lá em 2012 eu ainda era bastante leigo com o negócio de jogo. Tinham franquias de jogos sim que eu conhecia, mas não eram tantas. E eu também não era tão ligado em jogos lançamento e jogos de carro que estavam saindo naquele tempo. E Zuna meu amigo, muito obrigado. O servidor do jogo sempre era lotado e até um tempo atrás aí, antes do jogo sair da loja, tinha gente jogando ainda. Então é pra vocês verem como é um jogo absurdo. Eu gosto muito do Forza Horizon 3 e do Forza Horizon 5 também. O 3 por sinal é meu favorito da franquia. Mas o Forza Horizon 1 tem seu charme e ele com certeza merece estar num pódio aí e eu não reclamo de quem falar que ele é o melhor também. É simplesmente um pick game, pick fiction e que eu nunca vou deixar de dizer isso pra amigos também. É uma pena que esse jogo atualmente ele tá perdido aí, galera. Ele virou um Lost Media, já que ele não vende mais na loja da Microsoft e só dá pra jogar ele quem tem o jogo na mídia digital ou quem tem a mídia física do jogo, já que existe a opção de retrocompatibilidade. Mas por questão de direito das marcas dos carros, as músicas, a Microsoft teve que tirar o jogo da loja. É uma pena mesmo, né? Porque eu acho que todo fã aí de jogos de corrida merece ter acesso a esse jogo. Essa franquia de Forza, não só a Horizon, mas a Motorsport também, são uma das melhores exclusividades que a Microsoft tem. E eu espero que algum dia eles deem algum jeito de ter todos os jogos disponíveis ali, né? Eu sei que é meio difícil, mas caramba, é triste ter o jogo Lost Media ali, jogos que você sabe que existiu e eles não estão disponíveis ali pra gente comprar na loja. É complicado, viu, gente? Se vocês que estão assistindo esse vídeo aqui gostam também de jogos de corrida e nunca jogaram o primeiro Forza Horizon, joguem ele. Se vocês têm aí um Xbox 360 ou se vocês têm algum console atual da Microsoft mas não tem o jogo, procurem uma mídia física dele que vocês conseguem achar. E aproveitem antes que daqui uns anos comece a virar uma fortuna essa mídia dele, viu? Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pra quem acompanhou até aqui. Foi um vídeo bem interessante que eu quis trazer pra vocês hoje e eu espero que vocês tenham se divertido com ele. Eu escolhi quatro jogos específicos aí que a gente pode considerar como pick games, né? De tão bom que eles são e que quem é mais velho como eu com certeza não vai esquecer nenhum deles. Valeu, galera, até os próximos vídeos e tchau, tchau. Tchau, tchau.